O ano era 1988 e o Miami Heat e o Charlotte Hornets estavam prestes a se tornar as duas novas franquias da NBA, as duas mais novas franquias, a partir da temporada seguinte, 88-89. E como que novas franquias montam os seus elencos? Através do draft de expansão. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como funcionam os drafts de expansão e o que aconteceu ano por ano nas 11 vezes que ele ocorreu na NBA, desde a entrada do Chicago Packers em 1961. As regras mudaram de draft para draft, mas vamos pegar como base, que é o assunto de hoje, o draft de 88. Nesse draft de expansão, cada franquia podia proteger oito jogadores. Miami Heat e Charlotte Hornets poderiam escolher alternadamente dentre os não protegidos e foi aí que o Los Angeles Lakers se viu numa sinuca de bico. Os Lakers precisavam tanto proteger seus medalhões, como Magic Johnson, James Worthy, Michael Cooper e Michael Thompson, bem como os seus jogadores mais jovens, Byron Scott, A.C. Green, Tony Campbell e o pivô reserva Mike Shumrach. E lá se foram as oito proteções. Sentiram falta de alguém aí, né? Exatamente. Karim Abdul-Jabbar tinha 41 anos e estava indo para a última temporada de sua longa carreira de 20 anos na NBA. Porém, os Lakers não queriam gastar, entre aspas, uma proteção com um jogador que acabaria a temporada com 42 anos e não jogaria mais pela franquia. Então o que o Jerry West, o engenhoso general manager do Lakers à época fez? Negociou com as duas novas franquias para que elas não escolhessem o Karim Abdul-Jabbar. Ele estaria disponível para ser escolhido, mas ele não poderia ser escolhido por essas franquias. Após conversar com Heat e Hornets, o acordo feito foi. Os Lakers mandaram uma escolha futura de segunda rodada para o Miami Heat desde que eles draftassem algum dos outros três jogadores disponíveis dos Lakers. O Miami Heat, então, com a terceira escolha no draft de expansão, selecionou o Billy Thompson, que viria a ser titular nos três primeiros anos da franquia, com média de quase 10 pontos por jogo. Visto que cada time só poderia ceder um jogador no máximo nesse draft de expansão, Karim Abdul-Jabbar estava livre para encerrar a sua carreira nos Lakers na temporada 88-89. Mas peraí, o Heat escolheu um jogador dos Lakers na terceira escolha e a primeira escolha? E quem garante que os Hornets não iriam escolher Abdul-Jabbar com a segunda escolha? Na primeira escolha, o Heat tinha feito um acordo similar com o Dallas Mavericks e ficaram com o desconhecido Arvid Kramer. Já com a segunda escolha, os Hornets escolheram o Dale Curry, que viria a se tornar um dos principais jogadores da franquia na década seguinte. Não iriam gastar essa escolha com o veterano Abdul-Jabbar de 41 anos. E esse é o final da história. O Miami Heat aceitou uma escolha de segunda rodada para não escolher Karim Abdul-Jabbar no draft de expansão de 88, e com essa escolha, eles escolheram o pivô Matt Geiger no draft normal de 1992. Valeu! Quem assistiu mais esse vídeo, mais esse drop no Bunchakalaka, o décimo primeiro drop, nos vemos no meu próximo vídeo aqui. Grande abraço!